Oi, eu sou a Luna aqui da Mauá e estou aqui para te mostrar infinitas possibilidades. Aliás, uma Mauá delas. Só vem comigo. Para começar, esse campus moderno é aberto, com muito verde. Mais de 130 mil metros quadrados para você explorar e tirar uma Mauá de sonhos do papel. Aqui existe uma Mauá de preocupação com a sua mobilidade e segurança. Temos estacionamento gratuito para aproximadamente 1.400 veículos e até um ponto de carona. Você viu, né? Eu cheguei aqui rapidinho. Aqui temos uma Mauá de vivências únicas. São mais de 120 laboratórios de excelência aqui dentro. E é para todo mundo, tá? Assim a gente consegue combinar teoria e prática no equilíbrio perfeito. Os professores da Mauá, além de muito capacitados e experientes, são também super atuantes no mercado. Isso faz toda a diferença. Sem falar na Mauá de conexões com as indústrias, em projetos de desenvolvimento tecnológico. E também em iniciação científica. Enfim, uma Mauá de inovação e oportunidade.